Errei! Voltei! Estou pronto, gente Estou pronto Pra tomar uma bela, uma não Várias belas costas Do time chefe, vamos ver se a gente consegue matar ele hoje E boa noite Leo, All Might Vitor, Gajon É, sejam bem vindos Hoje o Saideira infelizmente não vai ser um Saideira Mais Saideira Porque Dedezinho estava virado de ontem Fazendo coisas aí Vocês irão ver o resultado em breve E Não vai conseguir participar hoje Infelizmente Então vocês vão ter que me aturar, peço perdão Mas ó Fiquei puto Acabou o streaming Queen Youtube E Armored Core 2 Final Boss Aí Os vídeos que eu vi as pessoas matavam o chefe tipo em 3 segundos assim Dava tipo um dash pro lado, 5 tiros e o chefe continua De vez Parece muito fácil Mas Vi uma dica Que talvez funcione Vamos ver De usar É que eu não uso muito esses braços normalmente Porque é caro pra cacete E você diminuir a defesa Mas Pra quem não viu eu jogando os outros Os primeiros Será que é esse que usa? É isso É... Você pode equipar em vez de braços Armas Só que aí Só que aí não tem defesa Porque o braço ele também coloca ali né Armor Points Por exemplo E tem defesa né Armor Points é ponto de vida basicamente E a defesa é defesa Então é bem arriscado você Trocar os seus braços normais por Por... 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 Armas? Por causa disso Vincel... 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 Isso parece muito bem É isso aí É... Mas aparentemente A parada com esse chefe é DPS Você tem que usar a maior quantidade de dano possível Antes dele matar você? O que eu tava vendo O último chefe Ele tem duas Moonlight Swords equipadas Sim Léo Temos plano pra E3 Vocês irão ver mais em breve E recomendo também Perna de aranha Mas eu... Não sei A perna de aranha não tem boost no chão né Eu não sei se eu... Parece uma boa Parece uma boa Tanto que todas tem menos maximum weight do que... Que eu tô usando Eu acho muito estiloso mas... Ah e também... Uns lança mísseis... É que eu não tô muito acostumado com lançar mísseis É porque no... No 1... Na trilogia do 1... É como eles costumam chamar... A comunidade costumam chamar... É... 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 A chama de eras... Eu acho que são... 1... 2... 2... 3... 4... 5... São acho que eras... E a... A primeira trilogia... Os mísseis não eram muito bons não... Não eram muito precisos... Eram meio isolados... Mas aparentemente aqui tá bem útil... Porque eu usei uns bem bons... E... Tinha o pessoal usando... Acho que era esse... Eu acho... Eu acho que esse... Porque eu... Ou era esse... Eram uns que... Atiravam vários mísseis de uma vez... Talvez era esse... 23... 17 mil... Vamos fazer uma areninha aqui... Pra ver se conseguem o dinheiro... Obrigado Edu... Pelos 16 meses... Ui... Muito obrigado... Eita garrão... Ou garrão... É... Seja bem-vindo... É... Desculpa vocês verem... Streaming... 24 horas... De robôs aí... Mas não se preocupem... Porque o jogo depois... O Amuradicore 2... É o Amuradicore 2 Another Age... Uou... Então... Se eu acabar esse jogo... Eu já ando no próximo... Ah... E uma coisa que eu não prestei atenção... Quando o jogo começa... A gente tá na posição 50 aqui da arena... Ah... Não tem ainda... Não tem mais... Ah... Não... Trocou a galera... Trocou uma galera... Acho que vai... Vai atualizando com o tempo então... Porque no vídeo o cara... Depois que mata o último... Último chefe... Ele vem no maluco... Que tá aqui no 50... Que eu acho que é um dos... Um dos pilotos mais... Roubadinhos do jogo... Boa noite Milcarena... Boa noite Milcarena... E boa noite Edukun... Um... Cuidado... Ah... E eu preciso ver... Mas isso eu vou ter que fazer depois e zerar... Porque o Another Age, se eu não me engano, ainda usa o save do 2. Eu queria ir pro Another Age já com aquele rifle laser roubado que tinha no 1. Porque ele tem em todos os jogos e ele é sempre bem fortinho em todos. Na verdade, ele me parece bem mais útil no 2 do que no 1. Porque aqui ele faz uma explosão e dá dano em área depois. Cara, sal, o negócio é assim. É um nome peculiar. Boa noite, Shin. E boa noite, Wagner. Borela. Agora eu preciso lembrar. Não lembro quem no chat falou pra mim do moedor de café da Time Mar. Mas eu queria agradecer a pessoa, porque agora eu quero um Time Mar Chestnut X. Nossa, não deu dinheiro nenhum, queria dar porra. Obrigado, pastelzinho, pelos 10 meses. Pastelzinho, muito obrigado. E obrigado, Educom, pelos 5 meses também. Muito obrigado, gente. Mais ou menos, pastelzinho. Era pra ser uma homenagem. Desculpa, Rod. Que bom que você gostou do Gloomhaven. Eu queria voltar. Eu joguei só umas, acho que 12 ou... Tipo, umas 12, 14 missões com a Thalissa. E a gente não conseguiu voltar mais. Porque a gente jogou muito quando ela ficou desempregada no começo da pandemia. Depois ela conseguiu emprego de novo. E a gente não teve mais tempo pra jogar. Mas tem muita vontade de voltar pro Gloomhaven. Quando for jogar o 3, eu já vou ficar atento em guia. De como pegar a Moonlight e esse rifle. Normalmente ele é sempre secreto nas fases, igual a Moonlight. Tem tipo... Minimato tem tipo, basicamente, eu acho que quase uma peça de cada secreta no jogo. É, pelas fases. E... Normalmente eu acho que não é nada tão incrível assim que é vital de conseguir. Mas a Moonlight e essa arma são bem boas. Tanto que os mechas mais roubados do jogo normalmente usam as duas. Tadinho, os mechas mais que não fazem nada. Eita, acabou! Ah, foi você né, Soares, que recomendou a... Moedor do Time War. Então, eu vi que o Chestnut, o X, ele é bem top né. Aparentemente no nível do Comandante. Só que mais fácil de achar né, por causa do Aliexpress. E mais barato que o Comandante também. Então eu confesso que eu estou com a mão coçando. Aí o que eu estou pensando? Vou ver se eu comprei a balança deles, da Time War. Estão querendo uma balança de café melhor. Melhor, que a que eu uso é a emprestada do Cauê. E... Se ela chegar bonitinho, sem imposto, sem nada. Aí eu penso em pegar... O Moedor. Sim, esse é o jogo de PS2. Basicamente o lançamento do PS2. Alguns meses depois do lançador. Ainda em 2000. É essa dinâmica que eu gosto no Game Red Core, sabe? Gerenciar um pouquinho o boost. Tem um inimigo que não é um filho da puta que fica voando em cima da minha cabeça. O duelo de mechas, assim, quando não é uma inteligência artificial filha da puta, eu acho divertido demais. Olá, Carbone! Front Mission eu nunca joguei. Front Mission é outro esquema, né? Front Mission é tático. Qual o Armored Core mais recente? É a expansão do Simpo, o Armored Core Veredict Day. Ou qualquer pronúncia do tipo. Saiu. Eu acho que foi o último jogo da Form antes do Dark Souls 2. Se eu não me engano. Nossa, esses malucos não pagam nada, né? Estão encantando só pra encantar. Assim, eu gosto da temática também de mechas, obviamente. Mas eu gosto da... De pilotar... A ideia é de pilotar um mecha, né? Não, esses jogos não são igual ao Gundam. Os Gundams... A série de Gundam, de jogo de Gundam que o Kangoo gosta, por exemplo, tem vários jogos de Gundam, né? São jogos de luta com uma dinâmica bem diferente. Só mantém a ideia de mechas dando dashs. A série de Gundam, de jogo de Gundam, de jogo de Gundam, de jogo de Gundam, né? É, foi um S第 mesmo que eu falei. Caramba, mas se tá difícil acertar em cada perna. Ah, foi um S第 mesmo que eu falei. Caramba, mas se tá difícil acertar em cada perna. Acelo com tudo. Caramba, acelo com tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Eduardo. Estamos aqui morrendo. Vamos lá. 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 Obrigado, Ronaldo, pelos oito meses. Não, a gente não terminou o Adventure of Cooking Cream ontem. Mas tá acabando. A gente tá nos últimos mundos já. Esse ataque sempre é. Porra, um tiro já. Passa por aquecer. Vamos fazer muito aquecer. Vamos lá. Acabou. Muita vida. É muito rápido sem o início. Muita vida. Obrigado, Adriana e Ian. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, tá. Dark Cloud 2. Ok. Nossa, se for Dark Cloud, ele é Dark Souls. Ok. Aí, de fato, eu não sei. Me tornei. Eu não sempre odiei. O Meka aqui tá voando. O Meka aqui tá voando. Porra. 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 Não aconteceu isso. O Meka aqui tá voando. O Meka aqui tá voando. O Meka aqui tá voando. Tem um length. Não. Tem um length. Não, não é um length. Vamos ver, ele tem um dos lançamentos que eu estava pensando em comprar. Que diferença de dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue derrotar um que vai dar dinheiro de fato. Um abraço de arma. Vamos lá. 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 Gostou demais. Bom, se o console não funcionar, foi barato e você vai ter peça extra, pra talvez quando um dia comprar o console funcionando. Sim, ter que ir lá também é foda. Hum, 45 mil. Eu quero comprar... Vou comprar aqui, bicho. Mas essa é a que ele tava usando, eu não quero essa que é os tiros horizontais. Eu não quero uma matriadora de mísseis. Eu não quero uma matriadora de mísseis. Sushi, na verdade Miyazaki, eu li o seu comentário em vez do seu nome, peço perdão. Estou perdido no mundo dos mísseis. Não sei. Esse? Vamos testar. E esse? Talvez era esse que eu tava pensando. Vamos fazer um teste. O que a gente já vai levar pro chefe. Eu vou trocar os braços. Eu vou trocar os braços. Eu vou trocar os braços. Caralho, que delícia. Vai. Ahahah. Ahahah. Ahahaha. Ahã. Ahahah. Tava vendo o chefe gritando Foda que tem 20 mas na verdade são 10 né Porque eu dou conta com 2 Então é meio arriscado E aí E aí E aí E aí E aí Ah, esse é de 1 em 1, pô. Pô, esse aqui mira em vários inimigos ao mesmo tempo. Caralho! De boas, Alex. Tá de boas. Caralho, tanto que arranca essa porra. Olha isso! Foi tipo uns 4 tiros. Mas não gostei de nenhuma desses dois canhões. Mas não gostei. Mas não gostei. Mas não gostei. Mas não gostei. 4. Mas não gostei. Mas não gostei. Não. Não, velho. Eu já tô no último chefe. Só que ele é um filho da puta. Eu tô testando umas builds diferentes na arena aqui. Pra me preparar pra ele. Caralho. Mira perfeita. Isso é muito dano. Você puta que pariu. Puta que pariu. Não tem phone. Não. Na velocidade máxima eu não consigo escapar Eu preciso de um meca mais rápido Que engraçado Esse tem uma expansão Todo armor de core tem uma expansão Na verdade esse só tem uma Ou três tem quatro Na verdade no três mudaram a dinâmica Não é na expansão mais É uma expansão Se não usam nem o mesmo seio Ah Um segundo que eu fiquei preso ali Se tiver jogos cronologicamente entre as expansões Eu vou jogar os jogos em ordem cronológica Independente de ter jogo no meio das expansões ou não Eu só fui direto para a próxima expansão agora Porque o jogo que tem entre ele e a expansão dele É o de Viventi of Cooking Cream Que eu estou jogando com a Thalissa Então eu não vou poder jogar hoje Droga ele sabe sair da ponte Caralho Filha da puta Muito bom de mira O hype para E3 está zero É de mim Caralho Caralho É É Eu tô descendo isso aqui Eu fiz um mech muito mais rápido pra afetar ele Ou com DPS muito maior Não vai ter Elden Ring na E3 não gente, para com isso Não zeste aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ops. Ops. Vou deixar os dois caso eu precise diminuir o peso. Ops. 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 Vamos fazer uns craft. Ops. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele é muito melhor em spamar essa arma do que eu Não adianta porra nenhuma É Talvez uma arma leve sem esses canhões É mais rápido, mas ainda não é oficiante Não adianta porra nenhuma Não adianta porra nenhuma Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Foda É, não falamos do Raven não, Andrei Eu joguei só um pouquinho Dele Vale Vale A defesa tá muito baixa É É, não sou um piloto bom suficiente pra derrotar esse cara não Aparentemente independente da build Vamos ver esse aqui Ai, desgraça Parece um mecha mais rápido Escapa dessas porra, não escapa É, não sei o que eu vou fazer Obrigado, Paulo, pelos 16 meses. Obrigado. Quando eu cresci, eu quero ter a defesa desse cara. É isso, minha senhora tá no ar com a velocidade máxima. Obrigado. Nossa, Rick, pra confundir esse jogo com o PS1, você tem que estar há muito tempo sem ver gráfico de PS1. Bom, vamos tentar o último chefe. Do jeito que eu tô? Talvez. Vamos ver o que acontece. 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 Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Se inscreva no canal. 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 E aí Obrigado. Obrigado. Não, eu vou... Assim que eu mudar o robô, eu vou direto pro boss. Assim que eu começar a missão, já pode fazer a aposta. Defesa de energia é bom pro chefe. Já que eu vou tá com isso... E aí, eu vou... 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 Só mil acima É, se não for pra usar os canhões, não vale a pena usar essas caras Eu vou ter buscado isso em um braço Já é o mais leve também Hum 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 Caralho, eu ainda tô acima do peso Filho da puta Não aguenta nada esse inferno Hum 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 . 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 Se inscreva no canal Vamos ver, será que o braço vai ser o melhor que ele tem mesmo? Acho que é o mais forte, né? Parecia ser. Ele não causa mais dano direto do que esse. Pode começar a aposta aí. Se quiser, perpétuo Pô, achei que ia ser rapidinho Já tô com... Uma hora e vinte de live Não fiz porra nenhuma O joguinho passou a ter Não fiz porra nenhuma Sem espadinho Caralho Pior que o míssel só atira em alma Mas essa é a melhor maneira de aproveitar a aposta, Perpétuo Não perdendo franguinho Mas ainda criando elas Música O que é isso? 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 Agora sim E tá certo Tem que apostar 10 mil contra mim mesmo Nós todos fazemos erros, não acha, Raven? Nós, humanos, precisamos de supervisão direta Nós não podemos viver em nosso próprio Um estado dedicado só a Raven Eu sou o realista, não só um ful Tudo o que eu queria fazer é revivir os passos de novo Deixa eu pular diálogo Morte, rebelde Se ele é gigante eu tô errando ainda Ai, 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 ai Tem que virar um pouquinho pra cima Primeira do chefe Para, para, para Para Caralho, que dá pra um Não sei nem o que tá acontecendo Caralho Caralho Caralho, foi muita vida Muito rápido agora Esqueci de equipar os acessórios de novo Caralho Game龐 Keep take Ale military Faz dez minutos de novo Caralho Te pela porra Morri em três segundos Ideia I Viva o PS2 sem bateria! Ai, ai, ai. Muito cuidado na tela de título. Demoraram para perceber que era para começar no load, não no new game, porque só dá o new game uma vez ou bem menos do que o load. Viva o PS2 sem bateria! Eu estava sem elas tudo. Não, Nat, o Mineco e o Mineco terminar o Mineco. Isso aí vai acontecer daqui a uns 3 anos só. Gigante essa porra! O que você está achando de um Mineco até o momento? É um negócio, né? O que você está achando? Ai, muito preciso. Mas a aposta ser 3 e 3 ativas fica muito fácil. Boa! Uou! Gudei o míssil só pra testar esse. Gudei o míssil só pra testar esse. Cline, por que? Nós... não é só... pães? Não é possível. Ó, falaram aí, dá 50% as apostas, mas em termos de franguinho não dá. Nós, humanos, precisamos de supervição. Não podemos viver em nosso próprio. 60% com o franguinho. Tudo não, com o franguinho. Sempre apostem no franguinho. Tudo o que eu quero fazer é reviver as formas de antigo. Morra, Repo! Nessa pele é gastar barco aqui. É estranho ficar barco com muito sapo. Não vou até mandar alguém aqui. Não dá uma, com as estrelas. Acabou mesmo. Não quero ver o franguinho. Morra, Repo! Jogging Mato. Culver. Mato. Deixar barco. É estranho. Mato. Mato. Tessa vai! Sai! Mato. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 É? O que 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 é?